Rafinha e SQ, Renan da Penha Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, luping de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, 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 me levar pro canto pode Meu love, love, um, um, um Crazy, 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 me levar pro canto pode Meu love, love, um, um, um E eu já fui, se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me... Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto, sinto, morda o turbo, que essa nada é de outro mundo Aperto, sinto, morda o turbo, senta, senta, senta Aperto, sinto, morda o turbo, que essa nada é de outro mundo Aperto, sinto, morda o turbo, senta, senta, senta Me chamou e eu já fui Se der bom, se der bom, vai dar ruim Se não vai esquecer, vou botar pra fuder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rapa e agora ninguém me pega Aperto, sinto, morda o turbo, quer sentar dentro de outro mundo Aperto, sinto, morda o turbo, senta, senta, senta Aperto, sinto, morda o turbo, quer sentar dentro de outro mundo Aperto, sinto, morda o turbo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda Aperto, sinto, morda o turbo, senta, 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 senta